E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Atenção colecionadores entusiastas por tocadiscos e discos de vinil. Neste vídeo, Marcelo Negrão, do Projeto Atitude, entrevista JMJG sobre tocadiscos e discos de vinil. Uma entrevista muito interessante e cheia de curiosidade sobre o mundo dos tocadiscos e da cultura vinil. Tu que é apaixonado por tocadiscos e discos de vinil, possui uma vitrola precisando de restauração, ou até mesmo quer entrar neste maravilhoso universo vintage comprando um tocadiscos, mas não sabe qual modelo utilizar, não perca esta entrevista! Este é o melhor material do Youtube sobre o assunto e, claro, abordado pelo engenheiro JMJG da E.S.I. JMJG, uma das referências no Brasil no assunto de vitrola vintage. Fique ligado, a entrevista é longa, mas o material é único e todo colecionador no Brasil precisa assistir. Vamos lá! E.S.I. J.M.J.G. Vindas! Trazendo o passado de volta ao futuro! Legal! Bom, com a chegada do CD e outras mídias digitais no final dos anos 80, uma geração inteira mudou a relação com o consumo de ouvir música, e o vinil foi perdendo seu espaço para a modernidade. Como é que foi para você essa transição do vinil para o CD? Eu passei por uma transição até intermediária. Do vinil veio o tape deck, que é as famosas fitas cassetes, que também hoje está voltando, mas não muito. Depois o CD no comecinho dos anos 90. Eu entrei no CD, não tinha como, né? Tem que acompanhar a tecnologia, então a gente vai na loja comprar um artista. Naquela época não tinha mais disco, não se fabricava mais. Vinil e fita também não. Então, eu também passei pelo CD. Só que assim como eu, muita gente sentia falta de alguma coisa que o CD não conseguia ter. O bom CD é que ele é automático, você consegue programar as faixas, né? Programa lá as músicas, ele toca na sequência que você quer, você consegue fazer uma festa o dia inteiro, o disco e a fita já não teriam essa condição. Mas eu senti a falta, primeiro, da qualidade sonora. Porque o disco, ele tem todas as frequências do som embutidas ali. E o digital, uma característica que o pessoal talvez não deva saber, o digital ele corta um pouco as frequências mais agudas, principalmente. Então, aqueles timbres de voz um pouco mais agudos, ou então um instrumento que chega um pouco mais no agudo, no digital a gente acaba tendo falta, ele corta. É uma tecnologia que faz, né? Para poder comprimir o dado ali, naquele disco ele corta essas frequências. O disco não, ele é amplo. Então eu senti falta disso. E uma coisa que também me deixou bastante triste é essas capas que a gente tinha no vinil antigamente, aquelas capas grandonas, você tinha lá todo um trabalho artístico, né? A foto do artista, a quantidade de músicas bem detalhadas, inclusive vinha até um catálogo para você poder cantar. Tinha até a letra das músicas antigamente. Isso no CD, alguns traziam, mas era bem pequenininho, né? Então, sei lá, acho que isso acabou distanciando um pouco, né? Acho que voltou um pouco mais essa fase de ter um disco para você ter o artista em tela cheia. Acho que isso é uma magia que só o disco tem, só o vinil tem, que o CD e o MP3 ou o Bluetooth de hoje, infelizmente, não te dá. Legal. Bom, Gabriel, existe uma velha discussão sobre a qualidade de som ouvindo um vinil e em comparação ao som de CD. Esclareça melhor para nós aqui, qual é a diferença entre o analógico e o digital, nesse formato de ouvir música. Tá, eu vou explicar isso de uma maneira que todo mundo possa entender, sem me alongar muito em termos técnicos, senão o povo vai ficar meio perdido. Mas vocês podem comparar o analógico, por exemplo, com uma gravação vibratória. Então a gente tem tudo registrado ali mecanicamente. No digital a gente é obrigado a pegar isso e comprimir em algumas faixas para poder ganhar espaço. O digital, infelizmente, nessa tecnologia, ele acaba perdendo algumas frequências, que são as frequências mais agudas. Então tem pessoas que têm um ouvido um pouco mais apurado, né, e conseguem perceber tons mais altos de frequência, por exemplo, com um apito, alguma coisa nesse sentido já bem mais agudo, né. No caso do digital ele não tem, ele corta um pouco. Então, ouvindo um CD e comparando com a mesma gravação do vinil, você vai sentir falta de alguns detalhes técnicos, detalhes musicais. O vinil ele é mais amplo, enquanto o CD, ou MP3, ou as tecnologias digitais, eles acabam comprimindo um pouco essa informação nesse espaço. Então você perde quantidade de nitidez musical, que é o que a gente chama. Então esse processo que a gente discute até hoje, então ele é válido? É válido, é válido. Se você ouvir uma gravação original no disco, e pegar essa gravação e eu escutar no digital, você vai comparar no ouvido, que tem algumas diferenças mesmo na música. Alguns timbres que no disco você tinha, no CD você já não vai ter. Ou MP3, né, é tudo que for digital, perde essa resolução que a gente chama. Legal. Esse vídeo foi produzido por ESIJNJG, som e imagem, serviços técnicos e nitroproduções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo, com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com.br